Aê, Faldetona, avisa que tem bali na self, hein? Eu voto, vai! Eu sou dos fãs! Maria, laça! Passa a latinha pra ela que o papo dela balassa! Passa a latinha pra ela que o papo dela balassa! Passa a latinha pra ela que o papo dela balassa! Sai pra lá, Maria! Deixa o baforá! Sai pra lá, Maria! Deixa o baforá! Tu só pega na lata, se no peco tu me dá! Tu só pega na lata, tá ligado, né piranha? Tu só pega na lata, se no peco tu me dá! Ela senta pra mim, senta pra tu, ela senta pra mim, senta pra tu! Não para de chacoalhar a latinha de Red Bull! Ela senta pra mim, senta pra tu, ela senta pra tu! Não para de chacoalhar a latinha de Red Bull! E aí, piranha! Volta aqui com o meu lanço! Volta aqui com o meu lanço! Volta aqui com o meu lanço! E aí, piranha! Volta aqui com o meu lanço! Volta, volta, volta! Aí, novinha! Se apoia mais, se apoia mais esse! Fael detona, sai da frente que é pedrada Maria lança, passa a latinha pra ela que o papo dela balassa Sai pra lá Maria, deixa o bafora Sai pra lá Maria, deixa o bafora Tu só pega na lata, se no peco tu me dá Tu só pega na lata, tá ligado né piranha Tu só pega na lata, se no peco tu me dá Ela senta pra mim, senta pra tu, ela senta pra mim, senta pra tu Não para de chacoalhar a latinha de Red Bull Ela senta pra tu, ela senta pra tu Não para de chacoalhar a latinha de Red Bull E aí piranha, bota aqui com o meu lance Bota aqui com o meu lance Bota aqui com o meu lance E aí piranha, bota aqui com o meu lance Bota, bota, bota É o sonho dos fluxos Fael detona, sai da frente que é pedrada Bota aqui com o meu lance Fael detona, sai da frente que é pedrada Bota aqui com o meu lance